Todos me querem É quem me leva da minha casa pra fora Todos me querem, eu quero só um Quero meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém Quero meu amor, não quero mais ninguém Já passei a roupa a ferro Já passei bem passada O ladrão do meu amor já tem outra namorada Da minha casa pra fora Da minha casa pra dentro O Manel é quem me leva no dia do casamento Todos me querem, eu quero só um Quero meu amor, não quero mais nenhum Todos me querem, eu quero alguém Quero meu amor, não quero mais ninguém Já passei a roupa a ferro Já passei bem passada O ladrão do meu amor já tem outra namorada Da minha casa pra fora Da minha casa pra dentro O Manel é quem me leva no dia do casamento Quero meu amor, não quero mais nenhum Quero meu amor, não quero mais ninguém 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 Amém.